É a mesma bota! É a mesma merda! Eu venho aqui! Quem disse que eu venho? Que eu venho o inspirador apresentando Indústria aqui nessa cidade E digo que eu venho o inspirador apresentando Só essa discussão para a galera Só essa paração de merda Só isso É brincando com o outro Como que nós vai ter confiança? Como que nós vai ter a confiança em vocês? Se nós venham aqui É um tratando o outro É um tratando o outro É uma falta de educação A gente não vê onde ouça Não tem! Como é que você vai representar o povo? Que povo você vai representar? Presidente! Qual cidadão Você vai representar? Qual? Qual cidadão? Se os neis ficam Estão de briga Eu estou há nove meses sem pisar o pé na cama Foto eu pisar o pé na cama Essa pena não faz faria É ataques e ataques e ataques Para com isso Resolvam os problemas de vocês No gabinete de vocês Faça o colégio Nós viremos aqui para o fim É melhor ir para a cidade Não é gravar a cueca surda de vocês Não é mesmo Eles vão ouvir Eles vão ouvir Um te filmando Um te convencendo Outro panratando Outro Duas horas, sentado, ouvindo o quê? Briguinha, pecuinha. Pecuinha de feriador. Inveja de um e de outro. Ataque de um, ataque de outro. Tem dia que vocês vão fazer uma cidade melhor se vocês é peixe feriador e ficam brincando igual um cachorro no carinho. Agora eu tenho um bom cachorro no carinho de patrocínio. Nem os cachorros na briga desse canto. E os seus representantes do povo nessa patifaria. Tem dó, senhor. Tem dó. Muda essa política, gente. Muda. Que jeito vocês querem governar a cidade? Se é um lado, outro com outro e não tem união. Que jeito? Tudo que vocês estão falando aqui até no início. Duas horas, vocês podiam ter resolvido o seu minério de vocês. Para a seguridade de vocês. Não é aqui não, senhor. Não é aqui não. Não é aqui não. Não é aqui não. Acusem do seu poder, presidente. Manda eu calar a mão. Isso é feito. Eu não acho graça disso, não. Não acho, não. Então, só para concluir. Ele ficou concluído. Ele fica no carro.